Música Olha, olha só, estão sabendo o que está acontecendo no Brasil ou estão por fora? Estão por fora? É, e você de Cuiabá, você está por fora? Você está por fora? Olha, hoje a sua cidade amanheceu inteirinha, cheia de fumaça. Você não está respirando. É, você está gostando? Você está achando lindo, né? Você sabe o que é isso? Isso é queimada. É o Pantanal e a Amazônia queimando. E você de São Paulo? Você já esqueceu daquele dia do ano passado que São Paulo teve noite durante o dia e não era eclipse? Era fumaça? Era a Amazônia queimando longe de você? Já esqueceu? Hã? Você está... Nós todos estamos... Olha, gente. Tem dois livros fundamentais hoje no Brasil. São do Bruno Latour. Bruno Latour. Está com dois livros. Peguem esses dois livros urgentemente. Agora estou com... Onde devemos aterrar? Um deles é esse nome. São dois. É sobre a mudança climática. Mudança climática, por Bruno Latour, não é mudança de ares. É a revolução que o planeta está fazendo. O planeta que eu digo é este planeta que nós habitamos. Não adianta tirar o planeta, tirar nós do planeta. Não existe o planeta em nós. Existe este conjunto. E este conjunto está fazendo com que o planeta seja inabitável. Inabitável. Então, o Bruno Latour, tirando a parte que ele diz, né? Que essa questão é maior do que divisão direita e esquerda. Tirando isso. O resto é muito interessante. Porque ele está mostrando, gente, que uma boa parte da nossa política está sendo feita contra aqueles que querem cuidar do planeta. E isso é verdade. Tanto o Trump quanto o Bolsonaro são pessoas que fazem política contra nós que queremos cuidar do planeta. Só que nós não estamos cuidando do planeta. Por quê? Porque nós não estamos sabendo o que está acontecendo. Todos os dias tem neguinho que levanta, olha para a praia e descobre que o mar chegou mais perto da casa dele. Ele está perdendo terra. Todo dia tem fazendeiro que levanta, abre a janela e tem um buraco que impediu ele de plantar e de transportar o gado, que é a erosão. Todo dia tem carinha que levanta na cidade dele e ele fumou oito maços de cigarro sem se enfumar, que é o caso de Cuiabá, de Palmas, de São Paulo. Todo santo dia, os peixes desaparecem dos mares, os pescadores não têm mais o que comer, as indústrias param e as pessoas não percebem que uma série de espécies desapareceram por conta do aquecimento global. E a Amazônia está queimando por conta do Salles e do Bolsonaro. Eles é que estão permitindo isso. Eles fecharam os órgãos que cuidam disso. Então, nós temos que perceber este fenômeno e reagir contra esses caras. Só que enquanto a Amazônia queima, enquanto nós estamos parados, sem gritar, sem sair às ruas, sem fazer absolutamente nada, tem uma outra frente avançando, que é um truque, gente. Qual o truque? As nossas elites, até o Bruno Latour brinca, né? Antes nós chamávamos de burguesia e classe dirigente, agora nós inventamos o chamado de Elites, né? Desde quando esses caras que têm dinheiro são elite, né? Bem, Elites Econômicas. As nossas Elites Econômicas, elas não querem saber, elas querem ficar no rentismo e foda-se o mundo. Desculpe a expressão, mas é isso. Enquanto isso, a pauta conservadora que dá voto evangélico para certas pessoas está andando, com um fenômeno muito interessante. Agora apareceu o cripto-bolsonarista. É o bolsonarista escondido. Ele fala que ele não é bolsonarista, mas ele é, porque ele defende toda a pauta do bolsonarismo. Então veja como um ponder é igualzinho uma da mares. O ponder escreveu um artigo dizendo que nós temos que nos conformar com a Covid, que deveríamos ser humildes diante desse vagalhão do universo. Veja só, né? Então, sejamos humildes, quietos e aceitemos tudo que vem do universo. Né? Não vem mais de Deus, vem do universo. Enquanto isso, né? Na mesma ordem, vem a parte rebelde. Olha, nós da direita não somos conservadores, nós nos rebelamos. Rebeldia contra o quê? Contra filme. E aí vem o papo da Damares dizer que a Netflix tem um filme, né? Traduzido por Lindinhas, que é a favor da pedofilia, quando na verdade o filme é contra a pedofilia. Só que a Damares, ela vai igualzinho na onda dos bolsonaristas todos. Não assistiram, não entendem, viram uma foto e já começam a chiar na internet. Então ela vai contra o filme pra ela proteger as crianças da pedofilia. Por quê? Porque no Brasil, pra eles, da direita, todo mundo é pedófilo. Tá todo mundo querendo comer criancinha. Agora, quando o presidente da república chama uma menina pra conversar e conversa coisas sexuais com ela, deixando a menina constrangida, isso em live, isso ninguém fala. Isso a Damares esquece. Isso deveria... Um presidente assim deveria estar preso. Então ele não quer educação sexual, por quê? Porque ele quer dar esta educação sexual. E os filmes não podem falar de problemas sociais, porque pra falar de problemas sociais, os filmes mostram fotos dos problemas sociais. E não podem mostrar as fotos dos problemas sociais. Entendeu? E outra coisa, gente. Criança dançando, criança dançando, é alguma coisa obscena pra mente da Damares, que é doente. Mas não pra nós. Eu só vou assistir um filme como o Lindinhas, eu não sexualizo aquelas crianças. Ninguém de nós sexualiza. Mas ela acha que sexualiza, por quê? Porque ela é tarada, ela é doente, né? Então ela acha que tudo sexualiza. Só que nessa doença dela, onde tudo é sexualizado, inclusive dança de criança, né? Ela simplesmente faz o quê? Porque ela ganha voto, porque ela tá se dispondo a ser candidata até o Senado, com o voto dos evangélicos. Em outras palavras, ela tá montando a plataforma do bolsonarismo no futuro. Enquanto a Amazônia queima, enquanto o Pantanal queima, enquanto a esquerda fica falando que Bolsonaro quer ir contra a democracia, Damares vai ali, junto com a democracia, na democracia e pelos instrumentos democráticos, contando as suas mentiras, alimentando o bolsonarismo contra filmes. Enquanto isso, enquanto isso, né? O próprio Pondé, na camada um pouco mais escolarizada, vai dizendo pras pessoas, é, né? Temos que ser humildes e ficar calados. Veja como as coisas se concatenam. E veja como isso tem peso. Por quê? Cadê o Felipe Neto? Não era pra ele estar agora defendendo a liberdade do filme da Netflix? Você sabe por que ele não vai fazer isso? Se vai, ótimo, mas até agora não fez. Você sabe por quê? Ele tá com medo. Ele sofreu cancelamento da direita fascista, dizendo que ele apoiava a pedofilia. Então agora ele não fala mais. Ou seja, ele pôs o rabinho no meio das pernas e tá chupando o dedo. Por quê? Porque é adulto, adolescente, não é macho, não é homem. Se fosse macho, se fosse homem, tava peitando. Mas ele prefere ganhar o dinheiro dele do que ser macho. Aqui não. Aqui pode falar que o Paulo Guilherme tá fazendo qualquer coisa. Eu continuo dizendo, gente. Censura em cima de filme é um erro. E o que é pior? O filme é contra a exploração das menores. E não a favor. Então ela tá, Adamares, jogando sujo. Enquanto isso, meu amigo, a Amazônia queima e o Bolsonaro faz a sua educação sexual com uma menina na live, coisa que é proibido pelo Estatuto do Menor. As coisas que ele falou ali não se fala com crianças, não daquela maneira. E o mínimo que a gente tinha que fazer com o Bolsonaro era acionar o Conselho Tutelar de Menores, ver o que esses pais estão falando, ver o que o Bolsonaro tá falando. e simplesmente pôr o Bolsonaro numa cápsula, numa nave espacial e mandar pro espaço. Só que não pode mandar mais pra Vênus. Porque Vênus tá com indício de ter vida. E ninguém, nenhuma vida merece estar junto com o Bolsonaro. Então tem que mandar esta cápsula com o Bolsonaro, né? Junto com o Hélio Negão, pra ele ficar nas orgias que ele gosta, para o inferno! Daqui a pouco a gente volta.